Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você, ao ver este vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho. Então pessoal, eu estou passando aqui para dar um salve aqui para o nosso grande Tarcísio Vida no Ceará. Vocês sabem que Tarcísio está passando por um momento difícil, mas portanto feliz, né gente? Que ele acaba de ser pai, mas o período difícil porque ele não está conseguindo dar andamento nas obras como deveria, porque ele tem que se desdobrar, porque ele tem que dar atenção em casa, fazer os trabalhos de casa, porque a mulher está de resguardo. Então, é muito complicado, é muito difícil. Então vocês viram aí a casa do seu Renato? Meu Deus! Quanta ansiedade do seu Renato para ter a casinha dele, né? Para ele sair. Aliás, nem é do aluguel, porque ele está morando de favor. E quanta luta passa o seu Renato, né gente? Porque ele é muito esforçado, é muito trabalhador, cuida das coisas, um pedreiro, né? As pessoas de repente nem gostam, né? Pedreiro nem gosta de ver pessoas tipo o seu Renato, porque às vezes eles querem fazer as coisas do jeito dele e seu Renato é uma pessoa que ele corre atrás, pessoal. Ele ajuda, ele faz. E isso, gente, é muito bom, porque, olha, quem viu o seu Renato mostrando a mão dele calejada de puxar arame, né? Que trabalhava na cerca lá, fazendo arame, esticando cerca, né? Com arame, com a mão toda machucada. Ele é um homem, pessoal. Eu não sei nem porquê que está nessa situação difícil, porque ele corre atrás, ele batalha, ele luta. É uma pessoa que todo mundo deveria ajudar. Todo mundo deveria entender que ele precisa das nossas ajudas. Às vezes falta o material daqui, falta a mão de obra, às vezes falta o Tarcísio ali, né? Falta alguém. Porque também do lado do Tarcísio, gente, não está sendo fácil. Deveria ter mais alguém ali, junto com o Tarcísio, para poder dar sequência no momento que ele para. Mas só Deus para abrir as portas, porque está muito difícil hoje as pessoas se oferecerem. Mesmo aquelas pessoas que estão sem fazer nada, são incapazes de oferecer ali uma mão de obra, para se oferecerem, para colocar ali o projeto, para caminhar. Por que não tem pessoas disponíveis para ajudar? Agora você vê só lá no canal Reforma Aqui, o Kleber, né? Ele tem pessoas que trabalham com parceria com ele. Ele vai, outros vão para ele. Chico Museu. Os parceiros já colaboram, já ajudam. Se um não vai, outro vai. Então, gente, a gente tem que torcer para que outras pessoas possam se colocar à disposição para ajudar ali o Tarcísio Vida no Ceará. Porque sozinho é difícil. Ele, como pai agora, né? A gente sabe que ele deve receber muito pouco ali ou quase nada do YouTube. E, por isso, ele não tem nem condições, às vezes, de pagar alguém para poder ficar lá com a esposa, para ele dar andamento, para ele correr atrás do projeto, atrás dos sonhos das pessoas. Então, gente, vamos continuar divulgando esses canais aí. Vamos continuar pedindo a Deus para que Deus possa abrir as portas, para que essas pessoas que estão passando por dificuldades, que têm seus sonhos ali frustrados, igual o Sr. Renato, que quer sair da situação que ele se encontra, ele precisa trabalhar, como diz ele, a combosa está lá, precisando também de dar uma geral na combosa para ele trabalhar, porque o sustento dele é o ganha-pão. Então, pessoal, de que forma que você pode colaborar? Divulga, compartilha, se pode ajudar com o financeiro, ajuda. Se você pode ajudar lá, oferecendo um pouquinho lá da mão de obra, oferece, porque está precisando de alguém para fazer esse projeto caminhar. Vamos colaborar aí com o Tarcísio Vida no Ceará, porque no momento ele está precisando das nossas ajudas. Então, pessoal, vamos lá, se esforce, compartilha, veja o vídeo até o final. Vamos pedir a Deus uma bênção para o Tarcísio, para a esposa dele, para a filhinha, né? Para o Sr. Renato, a família dele, os filhos dele, para que nada venha a faltar para eles, né? E para que o Tarcísio possa encerrar esse trabalho, para que possa entregar a casa ali o seu Renato, porque ele é muito carente, ele precisa muito da nossa colaboração. Então, pessoal, vamos lá, compartilha, divulga o trabalho, tá bom? É o meu conteúdo, eu estou falando isso porque eu vi como as pessoas, a respeito dos comentários, como as pessoas, os inscritos, como os seguidores, eles percebem, eles veem como o Sr. Renato se esforça, como ele é batalhador. As pessoas, todo mundo está torcendo para o sucesso do Sr. Renato. E também vamos torcer para o sucesso do Tarcísio, para que ele possa conseguir finalizar os projetos dele. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.